Olá, boa noite, estamos juntos no RJ2 este sábado 26 de agosto que traz os detalhes do fim de semana de baixas temperaturas no sul do estado. Hoje o tempo virou e para amanhã a previsão é de mais frio e mais chuva. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam queda nos índices de violência no estado. O motorista morreu atropelado pelo próprio caminhão em Barra Mansa. No futebol, o Volta Redonda venceu fora de casa pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E ainda o sábado de festa do esporte nas primeiras etapas do Festival Dente de Leite de Futsal. E em Paracambi, mais de mil pessoas participaram das atividades do projeto Vamos Ler. É agora, no RJ2. É, o RJ2 começa com a previsão do tempo, porque não se fala em outra coisa. Mais à frente fria, friaca, chuva, sol no mais. Boa noite para você. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos. Depois de uma onda de calor que atingiu o país inteiro, inclusive o sul do estado, quatro dias seguidos de temperaturas altas. Record de calor na quinta-feira, com os termômetros chegando aos 39 graus. Desde que as estações meteorológicas foram criadas pelo IMET em 1961, não tinha sido registrada uma temperatura tão alta assim em pleno inverno. E do nada essa virada, né, Sônia? Do nada essa virada do tempo. Ontem ainda ficou abafado, quente, mas hoje os termômetros chegaram aos 19 graus, 18 graus em algumas cidades, sendo que na quinta-feira 39 graus, né, Giovanni? Haja Saúde. Pois é. E os moradores do sul do estado só falam dessa queda na temperatura. A gente recebeu um registro da tarde de hoje, bem diferente do que a gente viu durante a semana, né, o tempo...